. 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 É, mano. Ô, Romag, ô, Romag. Ontem, mano. É que assim, é boa. Eu tô montando a compilaçãozinha também. Aí ontem eu tava curiosamente com o bagulho ligado, mano. Eu não consegui gravar nenhuma das pérolas, mano. Porque, tipo, os caras falavam os bagulhos tão absurdos, mano. Que, tipo... Ah, porra, eu tô tranquilo que eu acredito que ninguém vai gravar isso com a nossa... Tá vindo outro, tá vindo outro. Tá vindo outro, tá vindo outro. Pomba, pô Deus. Tô vivo. Nossa, agora é mais. De mil libras. Sai, sai, sai. Riku, riku. Matou o meu driver. Ai, não. Matou o meu driver. Nossa. Matem ele. Nossa. Ai, o avião tá me... Ai, você quase acertou o avião. Eu dei crit, eu dei crit, né? Você que acertou o avião? Status, japonês, você tá defendendo o contato? Tô defendendo o ofensivo Oi? Bravo! Caralho Caralho, eu tenho que gravar essa, só que se eu gravar eu posso crachar o computador Nossa, uma bomba, meu Deus Não Tchowren Ai meu Deus, eu vi isso de longe acontecendo Imitou um galo às quase 5 da tarde mesmo Normal Nossa, o meu O meu Maverick passou do lado do Red Eu vi Vou pegar ela agora Vou pegar ela agora Tô tentando Certei Boa! Boa! Ai eu dei na pedra Longe Vamos, vamos atrás dele Oren, vamos coordenar, vamos coordenar mergulhar em cima dele Ele tá subindo aqui ó Vai Oren, vai, 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 vai Vamos rodar um panter, um, um Caralho, que merda que é fede Vai Oren, pega ele Pronto Boa! Hahahaha Alioí forces have captured a zone Tem um negócio estranho que ele cria um persona seu, você vai definir as câmeras que tem na frente Faz um escaneamento 3D no seu rosto Faz um escaneamento 3D no seu rosto Ai não, cai no buraco Valeu Valeu Charles Morri MP2 você tá snipando o piloto velho Pega esse bem que tem Tá muito perto Caralho Você tá usando dois fones? Não, eu tô pelo telefone falando agora com vocês Ah tá, tem E tô na outra conta só escutando, entendeu? O seu monitor não tem conector? Hum, hum Que delícia, meu Meu CDI foi muito bom Ele manteve a calma Quem que era os 4G Ah, você é nome também Porra O cara aqui, dando tiro no chão Tá quase me acertando Vai Vai Nossa, dei de cara na árvore Mas você ainda tá vindo? Não Ah, você caiu na minha frente Hahahaha Você caiu Pouzei de barriga, filho Eles estão com operações restritas Porque tem capivaras invadindo a base No caso, especificamente a pista Caralho, dos mesmos criadores da guerra dos emus Cara, assim Acho desnecessário Porque se o F5 sobreviveu a uma vaca Ele sobreviveu a uma capivara Sei não, hein? Será que então Nossa base aérea Tá tendo problema com cap? Nossa Capivara Ai meu Deus Nossa, mano Nossa, que ruim Ó, calma aí Que tem um cara aqui, ó Na esquina do prédio É um mouse É um mouse É um mouse É um mouse Corre Meu Deus Corre Ooooooooooo Meu Deus Ele não morre Sai Acho que tá doidão, Ori Não, acho que eu tô trucando essa informação aí Olha no guia do Chucky aí, cara Eu tô olhando O cara tá colocando em both Agora que eu entendi Vai soltar os dois de uma vez Essa é a diferença E aí, voltei Vocês tão aonde? Na prança Eu tô em solo aqui, Felipe Bom, o cara... Ah, de novo! Outro aeroporto aqui Eles roubaram mesmo Que vídeo Que novo esse bug Do... O avião... Quebra Aqui, atravessa Ô... Romelo Cara, pra mim atravessou normal Ai! Haha, não Que pariu Você tá com você na pista mesmo, Romag? Não, eu tô só atravessando ela É, eu já tô na... É, eu já tô na... Holding short aqui Peraí que eu tô ainda... Peraí Peraí Ah! Ah! Porra! É o ataque do Sandbag Que isso? Nossa, Romag Pior que meu é que eu esse... Ah! Isso que dá essas via 1 alto pra caralho Levantar a cabeça Bem B-17? Bem B-17, pode dar lá Mas é aquela coisa, bem... É uma coisa bem limitada, né? Aham E tem Multicril? Não, tem Multicril não E a 2-946 Até a Telenuigma fez um vídeo sobre isso Não existe nenhum jogo atual Que ele tenha uma experiência legal de... De você... Ser um pilote bombardeiro, né? O DCS não tem... É, porque não é legal O... O IL-2 novo Não Não Tchau Eu já sei o que é Eu já sei o que é Eu já sei... Isso, coloca o mais perto que eu preciso Tem como é, Romag? Meu tanque afundou no... No chão? Oh! Oh! LSBD, vá lá! Nossa! O cara puxou a pistola pra cá Nossa, o jogo tá total travado A escola tá aqui no chão Oh! Que bizarro, mano! Ele olhou... Ele olhou... Isso aí brilha porque é tritio Tritio? Tentério? É hidrogênio radioativo Quem que tá a minha direita aqui? Trigo! Trigo! Curva suave à esquer... Curva suave à direita do... 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 Do zero O que foi, Gustavo? Não escutei O banco da F6 parece ser veludado Não, parece um banco de caminhoneiro, velho Deve tá um cheiro de bunda aqui, velho Esse... Cheiro de bunda aqui Esse... Duvido que eles trocam esse forro Deve tá... Deve ser o mesmo de 1970, inclusive Esse pelego aí, velho O F6 tá maluco Tá Segura um pouquinho Eita porra Eu buguei Fodeu, eu buguei Eu fiquei preso num guarda-chuva Caralho, vem cá ver isso, velho Olha esse... Ai, tá maluco Nem sei se é um guarda-chuva, velho Pô, é de longe Sabe来... Parado... Caralho Caralho Ferro Ferro Arreglou Peço Peço wait Meio